Interessante. E eu queria perguntar pra você, eu lembro que a gente começou o programa, eu já era bem engajado no mundo místico, já escutava todo mundo e tal, então pra mim era uma coisa mais normal. Eu queria que você falasse sobre a tua falta de crença no mundo espiritual, que eu acho que dava pra considerar você quase que ateu, né? Absolutamente ateu, sim. Assim, você não era totalmente, às vezes todo mundo fala que é ateu, ou na hora que tá na UTI, fala, Jesus, nossa senhora, todo mundo, vai, a mesma coisa. Sim. Mesmo o cara que fala, eu sou ateu pra caramba, ai, nossa. Mas na hora que vem o médico lá e fala, ó, acho que o senhor tem um mês de vida, aí alguém vai chamar pra algum santo aí. Mas tudo bem, você tinha um grau de ateu alto, bem alto, assim, eu queria uns 94%, assim, pra não dizer 100%. O que fez você mudar aqui no programa? Pode citar nomes ou alguma coisa que você realmente, você... Eu lembro, eu lembro que você no começo, se as pessoas pegarem os primeiros programas, você era mais revoltado com tudo. Talvez com tudo, não só com o programa. Você era uma pessoa bem mais agressiva. O que que aconteceu que você foi... Tanto que a gente brincava no começo, falava que você era ogro, e você tinha movimentos mais nervosos, assim, você falando fisicamente falando. Tá certo, tá certo. O que que aconteceu que você foi adocicando com o tempo? Tá, você fez duas perguntas em uma, porque eu... Eu usei a sua técnica. O ateísmo, é verdade. O ateísmo, ele vai exigir uma resposta um pouco mais longa, mas eu acho que eu posso começar pela minha... É... Domesticalização. Eu fui domesticado. Eu era um animal selvagem, ogro, e aí eu me domestiquei, né? É assim, tô usando um termo aqui, mas pra ilustrar isso. Mas o que acontece? Naquele período em que a gente começou, eu tava vivendo ainda uma fase muito difícil de recuperação. É verdade. Então, assim, eu tava num... Assim, eu não tava num processo de cura ainda, mas eu tava num processo de buscar a cura. Então, assim, eu vivi situações muito difíceis, todas por conta de desilusão e fracassos em projetos anteriores, assim como você também sofreu. Aquilo me machucou muito, porque o projeto anterior que eu tive com a outra pessoa, eu considerava que aquela pessoa fosse um amigo. E aí, quando você é agredido, né? É traído, é apunhalado pelas costas, sei lá quais expressões a gente tem. Pode usar todas as expressões aqui, né? Quando você é passado pra trás por uma pessoa, quando você se decepciona por alguém que você acha que é um amigo seu, aquilo ali gera uma cicatriz, uma mágoa, um trauma e que leva tempo pra você curar aquilo ali, né? Eu achava que o cara era uma amiga, assim, foi uma desilusão muito grande que eu vivi ali e eu perdi um projeto que eu achava, que eu gostava, na época, então, que é o outro podcast, eu nem preciso falar o nome, nem nada, mas, assim, aquilo me magoou muito e me deixou muito traumatizado, né? E esse processo que eu vivi de desilusão, digamos assim, nesse projeto anterior, ele me machucou tanto que eu desenvolvi uma diabetes emocional. E essa diabetes emocional, que ela se refletia no sangue, então, assim, eu tava diabético, mas não necessariamente por conta da alimentação, que era ruim também, mas o emocional fez com que a minha diabetes aflorasse. Então, tem muito isso. Quem quiser, depois pesquisa na internet, tem gente que tem ataque de ansiedade, por exemplo, e a glicemia explode. E aí a pessoa tem que tomar insulina por conta de uma crise de pânico, por exemplo. Não é? Em vez dela ter que tomar um remédio pra sacamar, ela tem que tomar uma insulina. Isso acontece, tá? Então, eu tava tendo um quadro de diabetes emocional muito forte por conta desse meu trauma, né? Por conta desses fracassos que eu vivi. E aí eu peguei, nessa época que eu tava muito fragilizado, o bichinho, né? O bichinho lá que a gente sabe. E aí, pra quem já ouviu a história, né? Aqui, isso me levou a complicações muito sérias em que eu fui lá pra UTI. Então, assim, eu quase fui entubado, usei aquele respirador, foi uma coisa horrível, né? Então, tudo isso foi um processo muito difícil. Então, eu tava com muita mágoa da vida. Eu tava magoado da vida. A vida tinha me agredido ali. Então, meio que isso se manifestava em tudo, né? Eu tava mais agressivo mesmo, querendo confrontar as pessoas, o mundo, a sociedade, entendeu? Então, foi um processo em que eu tava meio que querendo vingar a violência que a vida me fez. Você entendeu? A vida me violentou, vou vingar, vou me vingar. Porque eu quero justiça. Entendeu? Então, eu tava mesmo... Eu era mesmo um ogro. Eu era um ogro. Eu era uma pessoa selvagem. Eu vivia numa selvageria, né? Com tudo. E aí, a minha própria missão, o meu próprio propósito espiritual, que se manifesta, né? Nesse programa aqui, foi me curando. Então, o paranormal foi um processo de cura. Mas o paranormal é uma auto-manifestação minha, também, desse processo de cura que eu precisava. Então, eu precisei criar uma forma de me curar. E foi através daqui, foi através desse programa. E assim que começou o paranormal. O Ale tava na UTI, eu acho que eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp. Exatamente. E eram poucas pessoas que falavam com você, além da sua família, claro, né? Que eu tinha conhecido você nesse outro podcast e tal. E dali, a gente começou a trocar ideia. E aí, ele falou, nossa, eu quase morri. Eu falei, mas morreu do quê? E aí, começou. Aí, só porque eu não sabia que você tinha ficado na UTI uns 12 dias lá. 12 dias. 12 dias, né? Então, foi uma coisa assim, começou num drama absoluto, né? Então, você jogado as traças, eu jogado na vala comum lá. Exatamente. E aí, duas pessoas se juntaram, que eu também tava uma... Eu tava postando vídeo no canal do Zé Graça, mas era só vídeo triste, assim, de, pô, não consigo gravar, tô doente, não sei o quê, e bá, 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 bí, bí, bí. E aí, juntou duas pessoas... Destruídas. Então, aí fica o aviso aí pra vocês e pra pessoas que assistem, que nem tudo sempre é um mar de rosas, né? Que tem aquele negócio de gratiluz, que a gente brinca, que tudo tem que ter gratidão. A vida, mesmo do Alê, do Guru, de pessoas que vocês estão vendo na tela do celular e de pessoas famosas, não é sempre uma alegria. Ontem mesmo eu vi a Ivete Sangalo dando uma entrevista em que ela falou que ela tava cantando pra um milhão de pessoas no momento mais triste da vida dela. E as pessoas normais, né? A gente não tem a fama da Ivete Sangalo, não conseguem entender isso. Falam, nossa, mas é um sucesso, é show na Bahia, é show, sei lá, em Nova York. Às vezes a pessoa tá podre por dentro. E você tava nesse momento, ou também nesse, no começo, dois anos atrás. Hoje a gente goza de uma alegria, de uma felicidade, de entrevistados que a gente abraça. Ô, Wagner Borges, você veio aqui. Ô, Marcelo Cotrim. Então a gente já tá numa vibe mais elevada espiritual, né? Uma coisa... Quantas vezes aqui nesse estúdio você já entrou, tava o saudoso Vagnão aqui, mas a gente num desespero real, assim. Totalmente real, assim. Uma coisa que beirava o drama mexicano. Porque a gente tava assim, ferrou. A gente vai ter que devolver o estúdio. O negócio não virou, né? Era uma coisa bem, bem... Era um drama mesmo, né? Tanto que aí... Você fez até aquele videozinho que tá, acho que tá no meu Instagram, no canal do Zé Garaca 3, que eu tava na calçada. Foi. Vamos fazer isso aí. É. Tudo tentava transformar em piada. E todo humorista... O Ale conhece bem os humoristas, né? Porque ele já participou de produções de entrevista. Eles são... Raros são os que são bem de cabeça. Raros não, acho que não tem nenhum. É, é verdade. São todos podres, né? E você também, que é engenheiro, que é advogado, que é açougueiro, qualquer profissão, o que acontece é que o homem ou a mulher, o ser humano, ele vive duas vidas. Ele vive uma vida em sofrimento, em silêncio, em extremo silêncio. Você lá na sua madrugada, você era um sofredor, né? Você tava sofrendo muito com comida, com a família, com a falta de dinheiro, ou com o excesso de dinheiro. Às vezes, no caso da Ivete Sangalo, também, o dinheiro pode ser um problema, no caso dela. Então, a gente tem que parar, o que o Alê tá falando aqui, o que eu tô querendo colocar pra vocês, é que é parar de viver essa vida de sofrimento. Porque a gente vive duas vidas. E quando você encontra o teu propósito de vida, a tua alma, que a gente propõe aqui no Paranormal, no café, é pra você seguir um caminho só na sua vida. Pra não viver essas duas vidas. porque é muito penoso viver duas vidas. É terrível, não é? É, e eu acho que uma coisa que é importante também é que nos momentos de maior dor e sombras, né? Em que a gente tá afogado de verdade, os ensinamentos espirituais que a gente aprende aqui, eles fazem muito sentido. O problema é que a gente não, a grande maioria, ou a gente, a gente não teve acesso a isso. Porque, por exemplo, hoje a gente entende a importância dos momentos difíceis. A importância da dor. Não é? Porque toda dor, na verdade, ela é uma mensagem. Ela é uma mensagem. E é algo que tá sendo te falado ali. Só que se você não sabe disso, e você vive a dor como uma vítima, se lamentando, você vai manter aquele ciclo de dor e sofrimento infinitamente. Porque aquela mensagem, aquele aprendizado que tá ali sendo dado pra você de presente da espiritualidade, ela não vai ser recebida e não vai ser entendida. Então, esses meus momentos de dor, de sofrimento, que foram muito significativos, se eu soubesse, se tivesse alguém pra me falar isso, falar, meu filho, vamos pegar um guru, meu filho, acalme-se. Tudo isso acontece por um motivo. Pare, pense e aprenda com isso. Se alguém me falasse isso, eu parar de repente, não, peraí, vou ouvir que esse guru tem pra me dizer. Eu tenho que parar pra aprender com a minha dor, com o que eu tô passando. O que eu posso refletir sobre isso? Não é? O que que esse sofrimento, o que que essa dor tá me ensinando? O que que tá sendo mostrado pra mim, que eu não estou conseguindo enxergar. Então, se eu tivesse alguém pra me falar isso, que é o que a gente faz hoje. A gente faz isso, todo programa a gente faz isso. A gente tá falando isso pras pessoas. A gente tá falando, a sua dor não é em vão. A sua dor tem uma razão. Cabe a você entender. A gente fala isso todo dia com dezenas de avatares diferentes aqui, que sentam nessa cadeira. E eu não tive isso. Eu poderia ter me perdido. Eu lembro que eu tinha crises de pânico e euforia. Eu lembro que eu sentia o coração disparar. Aquele coração que dispara e trava, e você tá tendo meio que uma parada respiratória. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Acho que eu vou morrer, eu vou infartar. E na verdade, era uma crise de pânico que eu tava tendo. Por causa de um problema. Que problema é esse? Eu não sabia. porque o problema ele tava espalhado de uma forma generalizada. E eu não parava pra tentar entender. Porque eu não tinha uma orientação. Eu tava, eu tava, entregue ao Léo. Eu não sei, tem uma expressão assim, né? Eu estava entregue ao relento. Tem uma expressão que é isso. Eu não sei se é essa, mas enfim. Eu estava largado ali. E eu sofria em silêncio. Porque eu ficava quieto na minha, eu não pedia ajuda. Eu não ia pro meu pai e ia falar, pai, eu tô tendo um problema aqui, eu tô tendo uma crise de pânico. O que isso aqui pode ser? Você entendeu? Meus amigos ali, tudo um bando de imaturos, de moleques, sofrendo do mesmo jeito. Você não tem como dividir. Então assim, eu não tinha quem, a quem me apoiar, né? E aí é interessante que eu, às vezes você fala isso, né? Eu já ouvi você falar várias vezes, que você tinha lá a vibe, né? A rádio vibe mundial, que você escutava o Gasparetto, por exemplo. Sim. Cara, realmente é libertador. Eu escuto o Gasparetto hoje, né? Hoje em dia. E se talvez eu tivesse escutado ele naquela época, as coisas teriam sido melhores. Com certeza. Porque ele já transmitia, né? O plano espiritual já falava através dele. Mas não era o meu momento de ouvir aquilo. Não era o momento em que essa sabedoria, esse conhecimento do plano astral teria chego até mim através de médiums, do Gasparetto mesmo, enfim. Então eu precisei viver o meu processo. Não é? Mas, esse é um papel que eu vejo que a gente faz hoje, que eu acho que é muito relevante, porque a gente atinge milhares, milhões de pessoas. Exatamente. E a gente está levando a mensagem do plano espiritual para as pessoas que precisam ouvir aquilo. E eu era essa pessoa que precisava ouvir. Mas o meu processo foi diferente, porque foram lá 38 anos de dores, sofrimento e batendo cabeça e fracassos e crises de enxaqueca e obesidades e alimentação destrutiva, tudo o que pode acontecer ali para que chegasse determinado momento e tudo fizesse sentido. porque agora tudo realmente se fechou num ciclo em que tudo que eu passei agora realmente eu precisava passar e me tornou hoje a pessoa que eu sou agora. Uma pessoa que entende a plenitude da vida, da conexão do divino, da vida pelo propósito, do poder do autocontrole. Então, tudo isso é um aprendizado muito grande que veio através da dor e do sofrimento. precisa ser assim? Precisa ser assim, guru? Não sei. O meu processo foi esse. O meu processo foi esse. Um monte de místico, espirito, já veio aqui e falou, não, a expansão da consciência não precisa se dar pelo processo da dor. mas eu não sei esse processo porque o que eu vivi foi isso. Não é? Aí você vai perguntar para mim que eu sei. Você já pensou em dar cabo dessa sua existência? Já? Na época, lá dos meus vinte e poucos anos, pensava isso direto. Em processos de auto-mutilação, aquela coisa toda. por que não aconteceu? Porque eu vi pessoas próximas a mim recorrerem a isso. Eu vi. Eu vi. E acompanhei mais recentemente até. O próprio caso do Vagnão, eu entendo que foi um processo dessa forma. Foi um processo talvez até inconsciente. E eu vi o quão doloroso e traumático isso é. E eu ficava imaginando, mesmo sendo ateu, como seria esse amigo meu que abriu mão da vida, como seria a vida dele no pós-vida. Mesmo eu sendo ateu. Mesmo eu sendo ateu. E eu imaginava que talvez a dor no pós-vida pudesse ser pior do que a vida aqui. porque a vida aqui, mesmo que ela fosse ruim, ela oscila. Então, você vai ter momentos ruins, vai ter momentos bons, mas não vai ser só ruim. O seu dia, no final do dia, ele pode ser péssimo, mas você teve coisas boas no seu dia. Então, ali eu via que talvez tivesse uma conta, uma equação, um algoritmo que pudesse entregar um resultado diferente. e tudo isso ao longo da minha vida me fez aprender, crescer, me expandir. E o processo hoje é esse que a gente se encontra. Eu sou, eu me considero hoje uma pessoa absolutamente plena, grata, absolutamente grata a tudo, mesmo aos momentos difíceis que a gente vive de vez em quando, todos os dias. E totalmente consciente de que por maior que seja a oscilação, a dor, o sofrimento, tudo isso faz parte de um processo de enfrentamento e reencontro com o seu propósito. Muito bem. O que me deixa muito feliz de tudo isso que você falou é que nós possamos representar o que o Gasparetto representou pra mim nos anos 90. Isso é uma das coisas que mais me emociona de verdade, porque eu ia seguir por esse caminho ruim do jovem, ali eu tinha 13 anos, 12, e a coisa ia azedar com certeza, com certeza absoluta, porque eu nunca tive uma vida de sucesso financeiro por mim e um monte de gente enchendo o saco pra tudo quanto é lado e um monte de problema, como todo mundo tem, tem uns tem mais, uns tem menos, mas quem tá aqui na Terra é realmente pra provações, são provas, na verdade, expiações, provas, como se fala no kardecismo, só que tem uma coisa maior que foi que a gente falou num dos capítulos aqui, que a gente tá numa consciência, não só o que a gente tá pensando, a gente tá pensando várias porcarias, eu quero dar cabo da minha vida, eu não consigo uma namorada, eu não tenho sucesso financeiro, eu tô chegando em tal idade, 30, 40, 50, e não tenho tal carro, não tenho tal coisa, então a coisa vai azedando, só que essa consciência, essa coisa legal que a gente traz no paranormal, aqui no café também, é o que é mais válido, é esse propósito, essa coisa maior, que é a pessoa para e pensa, pô, a vida não é só aquele looping bobo que eu tô vivendo, infinito, de acordar, assistir um negócio no Netflix, dormir, agradar meu marido, agradar minha mulher e tal, e ser bonzinho, não é sobre isso, entender uma coisa maior, uma coisa melhor, então se a gente consegue fazer esse papel, se a gente toca o coração, a gente não tem noção do tamanho, porque uma coisa que é bacana, minha e do Alê, é que a gente continua tocando a nossa vida sempre muito normal, no nível que a gente tá, já dava pra dar uma estrelada já, já dava, porque eu fiz muito sucesso com o Zé Graça, e eu meço o sucesso, do Paranormal é um sucesso bem alto, é muito, eu vou em restaurante, é cinco, seis pessoas, ah, é o cara do Paranormal, aí quer tirar foto, aí puxa, aí leva, é muito fácil você se perder nessa fama, nessa coisa de, ai que legal, que bacana, que agora eu dei certo, agora que eu vou pisar naqueles desgraçados que me fizeram mal, mas, aí é que é o erro, porque você tem que continuar na sua, na sua vibe tranquila, procurando as coisas, vendo, né, eu não tô falando que eu faço o sucesso da Ivete Sangalo, não, mas no nicho que nós estamos, o sucesso é absoluto, e ele chega a ser assustador, porque aqui era pra ser um podcast de, de bolha, né, de nicho, eu achei, era o que eu mais falava, eu falei, pô, o assunto é muito legal, não vai dar tanta audiência, foi o que eu mais falava, eu falei, pô, vai ser divertido fazer isso aqui, eu imaginava que ia ficar poucas pessoas assistindo, que ia ser um negócio de nicho, e o negócio explodiu, e é palestra na China, é, não sei aonde, é Miami, Toro, eu falei, meu Deus, falando uma coisa que eu gosto, é uma bênção, né, é uma bênção, é uma coisa muito maravilhosa.